O estado de saúde do antigo presidente George Bush, de 88 anos, pai de George W. Bush, degradou-se nos últimos dias. Uma tosse atribuída a uma bronquite tinha o levado ao hospital a 23 de novembro. Ontem, ao fim do dia, a família informou da sua transferência para os cuidados intensivos do Hospital Metodista em Houston, no domingo, sem dar mais detalhes. Em contra de um estado crítico, está em condições pouco otimistas, mas os médicos acreditam que há esperança para que o recupere e comece a receber visitas. Poderemos depois falar sobre uma data para deixar o hospital. A febre que o manteve hospitalizado o dia de Natal piorou e os médicos puseram-no a dieta composta exclusivamente por líquidos.